Jovem de 16 anos. Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada no bairro Pinheirinho. A vítima tomou um tiro nas costas, acompanhe. Rua Rio de Janeiro, no bairro Pinheirinho, uma tentativa de homicídio foi atendida pela Polícia Militar por volta dos 15 minutos da madrugada desta quinta-feira. Um jovem de 19 anos estava na frente de uma casa, conversando com um adolescente de 17 anos, quando passou um veículo de cor prata. Eles não sabem se é um Astra ou um Vectra. E uma pessoa ocupante desse carro mostrou um revólver. Na sequência, fez um disparo. Os indivíduos tentaram fugir desse tiro, mas o rapaz de 19 anos acabou atingido nas costas. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital regional, onde segue recebendo atendimento médico. A Polícia Militar, em contato com a vítima, recebeu a informação de que ele não possui passagem pela polícia. E também, a vítima contou que não tem desentendimento com ninguém. E não tem nem ideia dos ocupantes do carro, muito menos de quem deu o tiro. O caso passa a ser investigado pela Polícia Militar.